Ahahahahahah Ahahahah Um fruto Vamos Amiga Eu não tenho um amigo inglês, não tenho um amigo inglês, não tenho um amigo inglês, tenho um menú de guarda-lí, amanhã por amanhã, no guardo vamos atrás, E com a vida um amargo, e para o parque, eu não tenho um amigo inglês, mas também não tenho um amigo inglês, E me disse bom, e digo sim, me disse que está tudo bem, está demais, e com a sim, para pedalar. Vem cá, foi até todo mundo? Agora foi uma vez que está usandoia, e se escrada, e xona. E se escra, e se escra, e se escra tá wil! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.